A maior parte das pessoas que assinam a minha newsletter utilizam o Gmail. E no Gmail, a esmagadora maioria das pessoas só acompanha aquilo que tem aqui na pasta, o separador principal. No entanto, as minhas newsletter vão aparecer-vos nas promoções. Se vocês quiserem garantir que elas aparecem na principal, basta fazerem aquilo que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Para começar, vão enviar um e-mail de teste para vermos depois como podemos fazer. Ok, já está. Agora aguardamos que ele chegue. Aqui está ele, o e-mail. Chegou. Esta foi a newsletter que eu acabei de enviar. No entanto, como eu vos disse, veio aqui para as promoções. Agora basta pegar nele, clicamos uma vez e arrastamos para a principal. Largamos e depois ele diz proceder do mesmo modo para mensagens futuras e dizemos sim. Pronto. A partir de agora, cada vez que eu enviar a newsletter, vocês recebem-na diretamente na pasta principal, que é onde elas agora estão, e basta depois abrir e seguir aquilo que eu vos vou partilhar. Ok? Pronto, obrigado então e até breve. E aí Obrigado.